E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera e hoje a gente vai assistir, reagir, comentar e analisar o novo trailer do GTA Online Eu sabia, eu já falei e vou repetir, que quando a Rockstar começou a colocar turbina no carro, aí colocou turbina na moto, aí depois veio com o Batmóvel, eu tinha certeza que ela iria trazer a Jetpack pro GTA Online Eu fico muito triste porque a Jetpack não tá na história do jogo, não existe um easter egg, uma maneira assim mais complicada de você obter ela no jogo Enfim, a Rockstar veio e trouxe pro online, é óbvio que isso, uma vez trazendo no final do ano, ela vai vir muito cara, provavelmente Provavelmente vai vir muito cara, se você joga no PC, já vai resolvendo seu problema financeiro aqui embaixo na Shake Mods Porque esses itens dessa DLC de final do ano praticamente, vai ser muito caro, acho que é o Doomsday Heist Então é praticamente aí um DLC militar com a mistura de Reichs E vamos ver galera, parece ser bem legal, vai ter umas missões provavelmente Eu vou assistir dessa forma aqui ó, com a tela bem pequenininha Porque esses trailers da Rockstar, eles sempre dão, eles dão flag né, eles tem direitos autorais Então é meio complicado, eu vou tentar ir parando aqui, mas eu vou deixar no link na descrição E provavelmente tem um monte de lugar que você vai assistir aí Então bora lá galera, não tá traduzido tá, esse acabou de sair parece Ó, me parece que tem outra, vai ter outro local pra você comprar pra você fazer essas novas missões aí né Provavelmente vai vir novas missões aí, novas Reichs né E eu vi aí que vai ter até submarino, então Outro local onde a gente vai bolar aí As novas missões Então já dá pra ver aqui ó, olha o tamanho da tela A mãe do Trevor Não, não é a mãe do Trevor não cara, é o personagem com o cabelo da mãe dele Ó, o Lester tá com a roupa nova Eu não tô lembrado desse cara, sinceramente Comenta aqui embaixo galera, não tô lembrado onde ele apareceu no jogo Ó lá Dons Dei Reichs Ó, um novo helicóptero Aquele helicóptero Helicóptero do futuro Tem helicóptero desse na vida real? Eu tô ligado que tem uns mods aí Que a gente pode depois dar uma testadinha Pra ver como é que funcionam esses helicópteros Que rodam assim né, pra cima Parece Avatar Tá, um novo helicóptero Nossa mano Me parece que é o cargo Cara, a gente vai poder comprar o cargo plane mano Nossa Me parece que é o cargo plane galera, ó Aqui dentro dá pra perceber Por causa da rampa Ou um novo avião Mas me parece que é o cargo plane customizado Meu Deus Cara Se prepara que as coisas vão ser bem caras Todo mundo sabe Tá na cara que a Rockstar Quer levantar um money Daquele jeito nessas DLCs Velho Ultimamente só vem muito caro Ó, o cargo plane Um lançador de míssel Lançador de míssel É, como eu falei Parece ser uma DLC Uma mistura de reiches Com Com a militar né Ó Da hora Ó, um blindadão Um jato Ó, eu vou Eu vou voltar aqui um pouquinho Parece aquele carro da polícia né Ó Esse carro aqui ó Ele parece muito com aquele carro da polícia Que tem dentro do jogo Mas provavelmente Vai ser um caminhão blindado Pra gente executar as missões ó Deixa eu vir aqui Aí Aí é um caminhãozinho blindado Né Mais blindado que o normal Pra gente executar aqui as missões ó Engraçado que ele tem a sirene da polícia Estranho né Mas aí esse deve ser pra enganar Ó Um jato Caralho Ah tá Ah o jato sinistro hein mano Ó O local aqui Ó Uma arma nova Ah galera Esse carro A galera do Eu já até trouxe vídeo aqui Eles fizeram esse carro aqui Pra andar sobre Pra Como se fosse um submarino E isso É mod mano Os caras viram no mod Velho Eu já trouxe esse carro Aqui no canal Ó Uma nova shotgun Vocês estão vendo aqui ó Acho que isso aqui deve ser roupa nova também Uma nova shotgun Acho que eu tô analisando bem aqui Deixa eu voltar um pouquinho Ah esse aqui é um local e tal O Lester ali Bravasso Aqui Como falei Novas raixas né Deixa eu voltar aqui um pouquinho Ah esse aqui é o novo jato ó Novo jato Ele parece ser grandão Mas Cara só coisa cara Maluco Só coisa cara Deixa eu ver se a gente consegue enxergar ele bem aqui Ó Ele vai ter um lança bomba aqui Ele parece ser grande Mas vai ser um novo caça né Aí ó Tem metralhador aqui em cima Tem metralhador aqui embaixo Tem um lança bombas É um novo jato aí bolado Então vamos avançar aqui um pouquinho Temos Aqui o Lester né A shotgun E esses carros que já tem Mano os caras já criaram No De mod Pegou Porque isso aqui faz referência ao carro do 007 galera Uma Lotus Que faz referência ao carro do 007 E ela É a mesma coisa ó Ela atira Ele atira Meu Peraí 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 Esse carro vai atirar Míssel Ele vai voar Meu Deus A gente tá indo pro futuro E Pelo que eu Eu acho que ele vai mergulhar também galera Olha que coisa maravilhinda mano Meu Deus Vai ser só coisa cara Aí meu dinheiro Olha isso cara Olha isso mano O carro vai voar Eu tô emocionado Eu vou chorar É só pra disfarçar meu olho vermelho Que eu acordei agora Opa Ó Mais aqui ó Mais um off road Com metralhadora Beleza Rockstar viu que essa DLC aí Foi um sucesso né mano Óbvio que ela ia trazer uma parada assim né cara Nesse vídeo Peraí Dá pra gente ver melhor aqui ó Ó Um off roadzinho aí ó Com as metracas muito louco Uma na frente e uma atrás Provavelmente vai ter tiro aqui também Agora se for que nem as raios Você tem que fazer as raios Pra liberar os itens Vai ser meio Olha lá o local aqui ó Vai ser um novo prédio mano Um novo Eu tô Não tô conseguindo colocar o nome aqui Uma nova organização aí Pra você fazer É a rockstar Mano Deu-me livre cara Dá até medo Dia 12 hein galera Dá até medo Opa Olha lá Tô falando Um submarino Moleque Ó O novo helicóptero Deu pra gente ver aqui ó What the fuck Vai ser uma mistura Meu Deus do céu Eu tô com medo cara E o O carro que voa Que anda sobre as águas E atira Que eu já mostrei aqui no canal Opa Que que é isso aqui Vamos retornar aqui galera Ó que louca essa imagem mano Pesada mano Tinha que ter umas missões De fundo do mar mano Tinha que ter Tinha que ter Opa Aqui ó Isso aqui deve ser Um novo escritório Uma nova bunker talvez Ia ó Ia Provavelmente A gente vai comprar Um prédio Na Ia Um apartamento Lá galera Ó Pelo menos pra bolar As missões Ó Ia Que é aquele prédio Do lado do FIB Maluco Asa Asa Dinheiro Meu menino Asa Dinheiro Deixa eu ver se tem alguma arma nova aqui Eu acho que essa arma já tem no jogo Não Essa arma é nova Ó Essa aqui também ó Duas armas novas ó Essa aqui apareceu no trailer Mas ela apareceu muito com a arma que tem no jogo Ó Essas novas roupas Bom Esse helicóptero aqui é aquele Saiu agora Tanque Um tanque Um tanque Um tanque Ó A nova organização aqui ó O desenho dela Apareceu no carro Ó O tanque Tá vendo aqui ó Naca Tivei esse tanque aqui Olha o tanque galera Sai rolo Ô moleque Ah Jetpack Eu não acredito Cara Olha só mano A jetpack Cara Rapaz Esse aqui é um Não tem isso aqui na campanha Foi uma sacanagem Olha isso Dezembro Dia 12 de dezembro Jetpack Estou emocionado Eu estou emocionado Porque tem a jetpack Eu não acredito Vamos voltar Vamos voltar Eu não to aguentando Mano Olha isso Cara Eles estão saindo ali do Montillard É Estou saindo de lá ó Onde será que é essa Organização nova aí Ah é um novo agente Que você vai fazer as missões Para ele Junto com o Lester E meio que tem essa organização Que eu vi esse desenho Em alguns carros Alguns carros Tá com esse desenho Galera Prepara o seu bolso Porque não vai ser barato Os itens Ó E parece que sai do Montillard O bagulho Velho Eu acho que essa organização Deve ser lá Deve ter uma base lá Porque Tipo assim Todo mundo acreditava Que ali Estaria jetpack Desde o início do jogo Pelaquele painel Que tem lá E coisa e tal Então cara Ó Vamos soltar aqui ó Vamos soltar ó Tá saindo Ó Tá vendo onde ele tá saindo? Aonde mostrou Tipo três cenas Olha isso cara Olha isso mano Meu pai do céu Cara Bom galera Seguinte Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Essa aí é a nova DLC Playstation 4 Xbox One E PC Dia 12 de dezembro Dons Day Reits Vamos ficar ligados aí Que no canal vai sair muito vídeo Eu vou até pensando em fazer aí As Reits também Fazer essas missões Beleza? Obrigado galera Por lá pela moral Por assistir Deixa o seu like aí Muito importante Até a próxima E fui Tchau 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 Obrigado.